Aí... É segundo B ali. Segundo B e terceiro A. Não, mas o segundo B é bom. Vai, segundo B! 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 Vai ser muito bem! 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 Vai! 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 Fala, Fala, Fala! Foi errado! Foi errado! Foi possível! Foi possível! Vai ser tudo bem! Vai ser tudo bem! Vai ser tudo bem! E o que? O que? Vai, vai! Vai, de novo! De novo! Vai! 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 Não deixa passar! Não deixa passar! Obrigada! Foi! Foi! Vai, Ferro, vem! Vai, Ferro! Vai, Ferro, vem! Vai, Fico! A prazer, vai! A prazer, vai! A prazer, a procebeira vai dar! Vamos voltar com o supo para lá! A prazer, é hora! A prazer! A prazer! Vai ser tudo bem! 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 Obrigado. 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 Abre a mão da sua comunidade, Jaini. Nossa, eu gritei tanto o nome dele. Para de ser intrigueira, Jaini.